Bom pessoal, do canal Viajando a Natureza, quem está vendo esse vídeo agora, eu sou Isaías, essa você que nos ajuda aí, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ajudar o canal e deixe o seu like, deixe o seu like. Bom pessoal, hoje vou fazer o encerramento da colheita da maçã, vocês observaram no vídeo anterior que eu fiz o encerramento da colheita da pera, hoje eu vou fazer o encerramento da colheita da maçã, encerrando aqui em Portugal, porque o tempo de chuva, o tempo de inverno chegou, é hora de encerramento das colheitas, na falta da uva em alguns lugares, mas hoje vou filmar aqui a da maçã. Hoje amanheceu o tempo chuvoso, vocês estão vendo aí, muito chuvoso, eu vou ver se dá para filmar, mas vou passar para vocês, assistam o vídeo até o final, ainda estou na fazenda do Pelé, não é o Pelé, é o rei do futebol não, é o Pelé daqui de Portugal, o rei da pera rocha, nós vamos filmar aqui em uma das fazendas deles. Bom pessoal, olha como é que amanheceu o tempo, muita chuva, muita chuva, aí lá está os caixote lá, os pallets, onde você colocar a maçã, e hoje como eu já falei aí, encerra a colheita, e ele tenta a gente não esfumar aqui as suas fazendas, eu estou em frente aqui as barreiras de rua, vocês estão vendo aí, também essa daqui não foi ainda tirada as uvas, tem muita uva aí, mas hoje vou ficar ali filmando, mostrando para vocês, encerramento hoje, é isso aí, assista o vídeo. Bom pessoal, como vocês viram aí, a pera ia ser tirada, a maçã ia ser tirada esta manhã, mas devido a essa chuva que deu, ficou agora para meio dia, e eu estou indo lá para fazer essa filmagem no encerramento da colheita da maçã, assista o vídeo até o final, eu quero já agradecer os novos inscritos no canal, fica aí, compartilha os nossos vídeos, deixa o seu like, isso ajuda a fortalecer o canal, sejam bem-vindos todos, vamos lá, vou lá filmar para vocês. Bom, encerramento da maçã também, ó, já está aqui, hoje o último dia, tudo carregado de maçã aqui, para levar, tem mais ali, foi tudo tirado, ali no chão, são as que se estragam, né, mas hoje eu vou levar, mas vim no outro trator, com uma carrada ali, tem mais de maçã que tem que pegar lá, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, com a maçã, tem que pegar lá, mais um caminhãozinho aqui também, o tanto que fica no chão, estragadas, foi quase um mês, mais um mês, da colheita da maçã, da pera, hoje também encerrando, né, a colheita da maçã, até lá, colocar em cima daquele outro trator, naquela carroceria, e levar, colocar em cima daquele outro trator, naquela carroceria, e levar, caminhãozinho aqui, no chão, em cima daquele outro trator, com a maçã, o chão, mas estão todas já estragadas, aqui estive o primeiro. Vamos lá, aqui no Pelé, o dono das fazendas aqui, da maçã e da feira. Vai colocar ali, deixa eu descer, vai ser colocado aqui, vamos ver como é que ele coloca, aí, hoje encerramento da maçã, com ele mesmo empurra isso aqui. Bom, Pelé, até mais, valeu!